É o DJ Caçula tocando, tem todas quebrada Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-claque-bum Para-pa-pa-pa-pa-ra-claque-bum Clac-clac-clac-bum Clac-clac-clac-bum Clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-cl Não quero ver o tempo não parar Vai em cima, em cima, em cima Pode jogar E vai em cima, em cima, em cima Pode jogar Vem na sequência do pá Vem na sequência do pá Ah Murilo Azevedo, ah lá, ela parou Ah lá, Zicote, caralho, Magilo Morelo Olha lá Paparapaparapaparaclackbomb Ou Barda Ou Barda Flag dramabum Bum 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 PS lançou mais uma, pra todas mena dançar Zicote lançou mais um, pra todas mena dançar Vem na sequência do par Não quero ver o teu bumu parar Vem na sequência do par Vai em cima Vai em cima, em cima, pode jogar E vai em cima, em cima, em cima, pode jogar Vem na sequência do pá Não quero ver o teu bumbum pá Não quero ver o teu bumbum pá Não quero ver o teu bumbum pá Vem na sequência do pá Não quero ver o teu bumbum pá Murilo Azevedo, ela parou Alar de corte, caralho, ela parou